Em Mato Grosso, Jair Bolsonaro teve 66,42% e o Haddad 33%. Faltou um pouquinho para dar os 50%. Mas foi muito ótimo, com todo o respeito ao perdedor, porque eu sou um democrata e não sou daquele tipo, Jota, que vem depois da vitória xingar, humilhar, eu acho que não precisa nada disso. O respeito é o seguinte, nós e eles, eu odeio isso, Jota, o Brasil é um só. Eu acho que o Fernando Haddad deveria bater continência para o Jair Bolsonaro e dizer o PT vai apoiar as reformas necessárias para que nós possamos tirar o Brasil da crise. Parece-me que eu não estou vendo essa política da boa vizinhança para com o nosso presidente eleito. Mas é muito preocupante, eu acho que a pessoa que é realmente patriota e honra, aliás, Jota, eu quero dizer aqui, eu pedi permissão para vir hoje com a minha querida bandeira, né, que Jair Bolsonaro é um patriota, então pedi licença e aos telespectadores, porque eu amo essa bandeira, eu resolvi entrar na política por causa da minha pátria e ela representa realmente a gente. Mas eu gostaria, Jota, que os derrotados não levassem para o lado do ódio, para o lado desumano. Eu já vi candidato ao presidente que perdeu, vou citar o nome, o Boulos, dizendo que a partir da manhã vai para a rua. Agora, é muito triste ver uma pessoa, não sei se era do Solidariedade, do PCdoB, ele já falando em convocar a massa, que massa, a eleição foi democrática. É muito triste, Jota, o Brasil precisa restaurar a política de irmãos patriotas. Nós somos pelo nosso povo e, portanto, eu abomino esse tipo de perdedor. Vai aqui o meu respeito ao Haddad, ele fica no cantinho dele, quando a Dilma ganhou, quando o Lula ganhou, quando o Temer assumiu, é problema dos vencedores. Agora, o Brasil está na mão do PSL. Ele teve 44% dos votos, 0,87%. Poxa, uma grande parcela da sociedade, apesar de eu não concordar, mas eu sou obrigado a concordar, porque senão eu não seria democrata. 44% dos brasileiros estavam querendo o modelo antigo. Ponto. A maioria decidiu pelo novo modelo, por um outro partido. A direita vai experimentar agora, tocar o Brasil, e se não corresponder aos anseios da sociedade, daqui quatro anos, você que perdeu, você petista, você que era Haddad, observe o andar da nossa carruagem. Nós observamos a de vocês 15 anos, calados, dentro do Estado Democrático de Direito, nunca tocamos fogo em ônibus, nunca depredamos Congresso Nacional, e não vamos aceitar que vocês depredem. Vamos aceitar a derrota como verdadeiro democrata, porque nós respeitamos os 44%, mas exigimos respeito para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, Jota. Nada de baderna, nada de fazer que nem o Boulos agora, diz que terça-feira, Jota, começará as manifestações de rua. Ué, mas... Ué, está na... Jota, está no Face, está no Zap. Com quem que ele vai na rua? Eu queria perguntar para ele, eu queria perguntar para ele... A porcentagem de votos... Dele, eu acho que 1% ou 2% agora. Isso é muito triste, isso representa que uma pessoa como essa realmente não deve ser parte da política, tanto é que o povo excluiu no primeiro turno. Jair Bolsonaro foi escolhido para ser o nosso representante nos próximos quatro anos, ponto. Jota, eu declaro aqui de público, Se eu ver extremismos, se eu ver que o Jair Bolsonaro não corresponde a um programa econômico que restaure a nossa economia, se eu ver que ele comece a ter atitudes que não vêm de encontro ao seio da sociedade, eu serei um deputado a criticá-lo. Nós devemos olhar para o todo, para o povo brasileiro, para a nossa pátria. Essa história de política e para Brasília, Jota, porque é do PSL se sujeitar a qualquer tipo de atividade em nome de defender o partido, não conte comigo a bancada do PSL. Eu não gostaria de ver, por exemplo, eles falam lá em Brasília da situação e da oposição. Tem que haver. Lógico que tem que haver. Ninguém é hipócrita. Se você não tiver adversário, como é que você vai jogar? Como é que vai jogar? Lógico. Mas, Jota, nós precisamos jogar pelo Brasil. Jogar limpo. Jogar limpo. Se o Jair Bolsonaro fizer um projeto, Jota, que não é de anseio da sociedade, vamos todos dizer não. Mas, se ele fizer um que é de anseio da sociedade, por que, Jota, a esquerda querer barrar? Eu não me conformo. Só para não deixar o Jair Bolsonaro se reeleger. Aí é anti-Brasil. Por politicagem prejudicando o Brasil, vai encontrar o Nelson Barbudo na tribuna e o pau vai quebrar, evidentemente, entre aspas, né, Jota? Porque eu quero ser um ferrenho defensor do Bolsonaro desde que, já falei antes, Jota, projetos de anseio do povo. Caso contrário, não defenda não, Jota. O PMDB, quando estava na vice-presidência e agora na presidência, ele tem os cargos que é de lei no Mato Grosso. Só que ele tem que entender que dia primeiro, acabou. Acabou. Cada um tem uma fase na política. Agora, se tiver com ciúme do Nelson Barbudo, vai morrer. Porque eu sou amigo do Bolsonaro. Eu tenho telefone da cabeceira da cama do Bolsonaro. Eu acho que ele confia em mim, né, Jota? Não estou dizendo aqui que vou sair loteando o cargo, nada. Mas nós precisamos trocar a estrutura porque é o anseio do povo. Se não fosse assim, o povo não tinha dado a maioria do voto para mim. E o que o povo espera? Que eu entre com uma política nova, com as mudanças que o Mato Grosso e o brasileiro esperam. Infelizmente, o bonde dele passou e eu peguei agora no manche. E quero deixar bem claro, Jota, se depender de mim, eu vou às últimas consequências. Trabalharei 18 horas por dia para não decepcionar os 126.249 votos que eu tive. Eu não quero ser a cerejinha do bolo para trazer as benesses para mim. Eu quero é ajudar a restaurar a dignidade do meu Estado e ajudar o Mato Grosso a sair desta crise que ele está. Posso dividir com os colegas, até com o Carlos Bezerra. O que me interessa, Jota, o que me interessa é as condições do meu Estado. precisando de mim, eu farei sim, levarei o Mauro Mendes, se ele quiser, evidentemente. Né, Jota? Só não quer se não quiser ajudar o Mato Grosso. Não pode, porque se depender de mim, junto com os meus colegas, Jota, nós queremos fazer uma bancada diferente para começar a mudar o jeito de fazer política nesse Mato Grosso. Essa MT-100 já não é o problema da patroa, né? A MT-100 é mais complicada. Mas eu já conversei, mesmo não institucionalmente, ela já foi licitada, né, Jota? Ela já foi licitada, ela vai ser pedagiada. Agora, eu gostaria que o público entendesse, eu ainda não estou com o meu diploma, Jota. Pessoal, eu ainda não... Eu só estou com o passaporte. É, eu só estou com o passaporte. Eu não posso chegar hoje no governador. Até posso, sabe, Jota? Eu acho até que ele vai me atender com respeito, mas é a mesma coisa de você passar num concurso de delegado e não estar com a carteirinha. Então, você está, mas não está. Pessoal, eu vou amanhã para Cuiabá, depois eu volto. Aliás, vou para Brasília e volto. Eu estou sendo cobrado, Jota. Aliás, uma das únicas coisas, por enquanto, que o pessoal está me cobrando é a MT-100. Não, isso é um descaso, né, Jota? Esse MT-100. Caso de polícia. Caso de polícia. Por favor, governador. Outra coisa, eu quero saber quem ganhou, quem ganhou a licitação. Amigo, vamos fazer um paliativo. Vamos fazer um paliativo. Afinal, vocês vão usufruir, eu não sei se foi por 20 anos. Via Brasil. Via Brasil. Eu não sei por quantos anos é a concessão, a minha assessoria vai ver. Então, por favor, por favor, eu vou falar, não custa nada. 30 anos. Então, já começa agora, dando mostra de que vocês ganharam uma licitação justa, mas eu acho que não custava nada também, Jota, jogar naqueles buracos maiores um rachão. É, mas vai ter, daqui a pouco chove, não vai fazer, e nós vamos ficar. Até quando, Jota? Não dá, não dá. Não, mas eu vou ligar para o Mauro Mendes, acho que na sexta-feira, e falar, governador, tenha piedade. O povo do Mato Grosso te deu um mandato, o Mauro Mendes também está na mesma situação minha, né? Eu cobro ele, mas ele não tem. Ou com o Pedro Taques e falar, governador, o nosso povo não pode viver à mercê, à míngua, as pessoas que têm que ir de ambulância, Jota, ou uma pessoa que vai com a perna quebrada e fazer, puxa, chega lá, triturado, chega lá, é desumano o que o governador Pedro Taques está fazendo com a gente. Depois eu faço os vídeos, descendo a lenha, o Nelson é radical, ele é cria do Bolsonaro, tem uns que criticam, sabe, Jota? Mas o Estado não pode deixar o cidadão, não pode humilhar o cidadão do jeito que está acontecendo ali. Só que eu não estou com a carteira ainda, né, Jota? Mas outro detalhe. Mas pessoal, eu vou atrás sim, pode ficar tranquilo. Nas carreatas, Jotas, a gente via, não vamos ser apaixonados aqui. O Bolsonaro chegava num lugar, tinha 5 mil pessoas, o Haddad chegava no outro, tinha 200, 300. Era nítida a preferência popular. Eu tenho 51 colegas, comigo são 52 deputados federais. PSL. Veja bem, agora tem mais 8 que estão querendo vir porque o partido não atingiu as cláusulas de barreira. no caso, que já está bem definido, seremos 60. Tá? Mas os partidos que declararam apoio agora no segundo turno, nós estamos com, entre, eu vou declarar aqui ao pessoal da tribuna da notícia o seguinte, eu estive no Rio de Janeiro em uma reunião e pela matemática da executiva nacional do PSL, do meu partido, nós já contamos entre senadores e deputados federais, 264. Isso, contando os 52 do PSL e os outros que já falaram, se o Bolsonaro ganhar, nós vamos fazer parte da bancada que apoia o Bolsonaro. Então, vamos ver, dia 1º que vai começar, né Jota? Se eles confirmarem tudo que Bolsonaro, tudo entre aspas, evidentemente, as reformas, as decisões políticas, nós teremos a maioria. A direita vai ter a maioria. Isso é muito bom, né Jota? Porque aí, Jota, não vai precisar do Toma Lá da Cá. É, não tem que lotear. Não tem que lotear. Não tem que lotear. Então, nós já estamos lá com a matemática, a executiva nacional já falou, Nelson, leve essa mensagem, que o PSL não tem que dar nada, porque eles vieram até nós, Jota. Isso reflete uma mudança que pode estar aí, o pulo do gato, para o Brasil sair da crise e entrar numa fase de crescimento. Chega de baboseira, chega de coisa, é de decreto para favorecer montadora de carro, chega de projeto para favorecer licitação de usina A, de usina B. Eu acho que o Brasil entrou numa nova fase. Eu acho não, Jota, eu tenho certeza. E nós temos que dar continuidade ao trabalho que o Jair disse que vai fazer, e eu vou estar lá, Jota, para tentar, porque o Brasil merece, Jota, um melhor país do mundo. Jota, nós temos água, nós temos terras férteis, nós temos território para produzir, riquezas minerais, o Brasil nem sabe ainda o que é o nosso subsolo. Nós descobrimos aí aquele minério que o Bolsonaro fala, meu Deus, me sumiu da, o nióbio. O nióbio. Dizem, Jota, que o nióbio é uma fortuna e está aí, jogado, sem governantes, se pautarem para ver o que realmente é de verdade. Então, Jota, o Brasil é muito produtivo. Nós não podemos passar por essa crise, Jota. Nós temos que ter políticos, Jota, que tenham vontade de liberar as amarras em que o produtor brasileiro está vivendo. Gente, como que pode o cidadão querer abrir um comércio onde ele vai gerar emprego e renda? O Estado dificulta, Jota. Tem cabimento falar uma coisa dessa? Desburocratizar é a palavra.